Música Você chegou junto com a primavera Me fez alguém ter melhor do que eu era Você me trouxe só Me fez amar e ser feliz do mundo Você é tudo o que eu mais queria E foi me enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão e meu coração Amor é amor 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 Amor